A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, oi. Eu tirei algumas fotos que tu me ensinou. Ó, vê se ficaram boas. Olha só. Tu tá aprendendo, meu. Tão melhores. Já não tão, mas tão forçadas. Então, só um pouquinho forçadas. O que que tu tem? Como assim? Sei lá, tu tá meio esquisita. Parece que tu tá aqui falando comigo, mas que a tua cabeça tá lá... Não tá aqui, sabe? Não. Eu não tenho nada. Só tô pensando na viagem de formatura. Bom... Mas quando tu for tirar esse tipo de foto, tu tem que pensar que teu corpo tem que tá reto, certo? Então, tu tem que colocar uma postura onde tu fica reta. Pode colocar uma perna pra frente, por exemplo. Uma mão na cintura. Só faz aí por... Perna pra ver isso um pouquinho, reta.